E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom de assistir o vídeo pessoal? Se inscreva no canal, seja inscrito, curte, comenta bastante aí pra ajudar no crescimento do canal, viu pessoal? E o vídeo de hoje, galera, é mostrando aí os três leitãozinhos do meu avô aí, né? Já todos aí, né? Sem a mãe deles aí, né? A mãe deles não bota tempo outro chiqueiro, deixando só eles aí. Aí, ó, tão bebendo sorinha aí, né? Minha avô vai comprar um ensaque de cuinho, né? Que é pra poder botar pra eles, pra poder ver se eles ficam mais bonitão, né? Então aí, ó, só o filé. Quem quiser comprar, tá vendendo eles, viu? Só o leitão top, menino. A gente tá atrás de comprador pra eles, né? Mas tá difícil, pessoal, tá difícil achar comprador pra comprar esses porcos aqui. Então quem quiser comprar, é só entrar em contato com nós aí, viu? Só o leitãozinho bonito mesmo, viu? E quando crescer, vai ficar mais bonita ainda. Eu mesmo, se eu tivesse dinheiro, eu comprava. O negócio é que eu não tenho dinheiro pra comprar esses porcos tudinho. Aí se eu tivesse, eu comprava na hora. Por enquanto que não tem um cuinho, né? A gente tá lagando macaxeira neles, mamão, né? E o sorinho aqui, como vocês estão vendo aqui dentro, né? No coxa aqui. Eu vou botar mais soro. Eu vou botar mais soro aqui, que é pra eles ficarem bebendo. A gente tá colocando de comer pra poicada de manhã, de tarde, meio-dia e de tardezinha, viu, pessoal? Pra ver se a poicada vai pra frente mais ligeira. Esses três horários. E o Wesley, quantos dias esses porcos tem? Pessoal, esses porcos já tem uns 60 dias, viu? Viu? Aqui tem forrageira, mas ninguém tá fazendo a ração não, que as coisas tá acabando demais. O negócio hoje tá difícil, tá entendendo? Aí a gente deu uma parada com o negócio de fazer a ração. É como eu falei aí, né? E o avô vai comprar o poinho pra eles. E aí 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 aqui dá bonito para um barrão esse porco aí ó aí ó aí dá um barrozinho muito bonito aqui agora a gente tá com o novo barrão né eu vou trouxe da casa do filho dele eu vou mostrar para vocês aí em outro vídeo o barrãozinho bonito menino e ele é novo ele não é velhão pessoal barrão aqui é novo viu quem tá perguntando aí E 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 se caso esses porco não for vendido daqui até lá quando eles crescer mais eu vou trazer o vídeo deles para vocês deles mais maior mas se eles for vendido não vai ter como eu trazer o vídeo né e agora ver daqui até lá eu não trazer o vídeo dele grande é porque eles foram vendidos agora e se eu trazer por causa que eles não estão aqui ainda e se Deus quiser a gente vai achar um comprador para eles que o negócio tá difícil como eu falei para você tá passando e hoje em dia tá difícil para vender até gado E aí E aí E aí E aí E aí Se você gostar do vídeo aí viu o vídeo só vai mostrando a poicada aí né já apartada da poica né que a poica não tá mais aqui a gente botar a poica lá naquele chiqueirão que lá e a gente vai botar essa daí também ó essa daí ó que é irmão do meu padrasto né e tá com os porco grandão e desocupar o chiqueiro E aí E aí o vídeo só foi para mostrar os porco mesmo apartado da mãe dele já né sem a mãe deles aí como eu falei para vocês E aí se gostaram do vídeo aí não se esqueça viu de se inscrever no canal onde assistir o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal de compartilhar o vídeo bastante e assistir todos os vídeos completos viu para ajudar nas 4.000 horas de exibição e nas 10.000 de visualização e comentem todos os vídeos deixa bastante like e faça o acontecer aí pessoal nos vídeos aí viu mas não fica só assistindo sem se inscrever sem fazer nada disso não é nóis tamo junto